Olá, pessoal! Hoje vamos testar o AVG Antivírus, edição gratuita. Esse antivírus traz algumas modificações em relação à versão anterior. Esta é a versão 2011. Além do antivírus, anti-spyware, proteção residente, proteção de identidade, ele traz o Anti-Root Kit, antes disponível apenas nas versões pagas. Ele também dispõe de um mecanismo de busca de agentes noticivos, o motor de busca, que é igual ao das versões pagas. Ele também dispõe do Online Shield, que é um componente que checa automaticamente arquivos baixados e compartilhados. Ele tem o Link Scanner, que verifica sites nocivos. E, segundo o fabricante, ele agora dispõe de um detector de comportamento para ameaças recentes da internet. Bem, já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão, está do jeito que veio da fábrica de software, nada foi alterado. Vamos agora atualizar a base de dados. Como vocês puderam ver, esta versão também traz uma nova interface. Uma interface renovada, que deixou o software mais bonito e clean, eu acredito. Bem, a atualização foi realizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Em torno de 40 MB de memória RAM, para um total de 9 serviços ativos. É um consumo alto, na minha opinião, para um dispositivo único de segurança. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Percebi uma certa leitidão no computador. Esse primeiro, até agora, sem resposta. Este foi detectado. Vamos movê-lo para a quarentena. Ele recomenda a reinicialização. Vamos reinicializar mais tarde o computador. E aí Vamos verificar. E aí . Este foi detectado, vamos movê-lo para a quarentena. Este também foi detectado. Vamos reinicializar o computador só mais tarde. Vamos mover esta ameaça para a quarentena. . Este link está fora do ar. . Este foi detectado e vamos movê-lo para a quarentena. . 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 de segurança de um banco brasileiro e que não foi detectado pelo AVG. Isto é falso. Este link está fora do ar. Este é um RUG Software. E que foi detectado pelo AVG como malware. Vamos movê-lo para a quarentena. Este também é um RUG Software. E este foi detectado. Vamos movê-lo para a quarentena. Vamos lá. 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 Veja que eu não estou conseguindo mais abrir esse arquivo de texto. Existe alguma coisa me impedindo de fazê-lo. Bem, vou reinicializar o computador conforme recomendação do AVG. E retorno com o escaneamento deste antivírus. Logo após a reinicialização do computador, o AVG informa que o malware foi removido, 34 processos encerrados, 18 arquivos removidos e 3 chaves de registro excluídas. Bem, vou agora fazer um escaneamento completo com o AVG. E retorno ao final deste escaneamento com os resultados. Ao final do escaneamento, uma infecção foi encontrada. E já foi removida. Vou agora rodar o CCleaner e volto com os resultados do malwarebytes. Ao final da verificação do malwarebytes, foram encontrados 25 objetos infectados. Aquele RUG Software IntelliNet. O RUG Software Spyware Cleaner. E o Trojan DNS Changer. Vamos removê-los todos. Vou agora reinicializar novamente o computador e retorno com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora escanear o computador com o SuperAnti Spyware e retorno em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento com o SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. Vou agora escanear o computador com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento com o Norton Power Eraser, ele detectou esta ameaça que está relacionada a este RUG Software de um banco brasileiro, que não tinha sido detectada ainda por nenhuma outra ferramenta. Bem, meu veredicto a respeito do AVG Antivírus, edição grátis 2011. Apresentou evolução em relação à versão do ano passado. Mas ele não detectou um Trojan, um Malware e dois RUG Software. Ele ainda precisa melhorar o seu detector de comportamento para fazer frente a este tipo de ameaça. Bem, amigos, era isto por hoje. Deus te iam os seus comentários, sugestões, opiniões. E visite meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!